Ela só tem olhos para ele, mas ele tem olhos para todas. Olha a cara do Moisés Baban. Duelo, fura olho. Aquele cabelo não dá, não dá, não dá mesmo. Um metro e oitenta de cabelo, será que o maridão vai cortar? Arruma meu marido. Se volar beijo salada mista, vai dar namoro. Mas quem dança é a melancia. Este sábado, cinco da tarde, o melhor do Brasil. Arruma.